Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Votariz e você está no canal G é Tecnologia e hoje nós estamos aqui para jogar contra o CRB. Na última partida a gente empatou com Juventude, foi um jogo muito difícil, Juventude marcou muito bem e a gente está 2 pontos acima do Paraná. Precisamos continuar ganhando ou pelo menos empatando para conseguirmos manter aqui a nossa primeira colocação e a gente vai agora jogar contra o CRB e depois contra o CSA e depois também contra o Paraná. Então vão ser 3 jogos seguidos, não vamos fazer 2 partidas nesse jogo, mas serão 3 jogos seguidos contra times que estão disputando pela liderança. Então principalmente o Paraná, que é o segundo colocado, a gente tem que ganhar com certeza do Paraná para a gente não perder a nossa primeira colocação. Então vamos ver quem está querendo jogar, quem não está querendo jogar. O David quer jogar, vou botar o David, isso o Bruno não está bem. O Tiel vai levar o Denis Popó, tem que mais. O Vitor Eulis quer jogar, é isso né. Vamos assim para o jogo. O Rocha, cadê o Raman? Tirar o Ederson aqui. Beleza. E o Orelha está com a setinha mais ou menos para baixo, bota o Everton. Orelha mesmo? Qualquer coisa que acontecer, alguma coisa com o Orelha a gente tira ele. Mas bora lá para a partida. Cruzeiro e CRB, foi uma partida que eu não gravei na primeira rodada, a gente ganhou de 4x0 do CRB. E agora nós estamos jogando em casa, vamos ver aí como que o CRB vai vir, se eles vão vir para cima. Parece que eles vão ficar recuados. E aí, se a gente ganhar, hoje a gente já consegue classificar para a Série A. Se a gente ganhar e o 5º colocado perder, a gente já sobe para a Série A. Tem tudo para ser um jogo e tanto, né Mauro? Praticamente todo jogo vale muito, esse vale ainda mais. Isso mesmo. Não, só a gente ganhar, hoje a gente já vai para a Série A. Isso mesmo galera, se a gente ganhar, hoje a gente vai ficar a 10 pontos do 5º colocado, mesmo se ele ganhar. E vai faltar só 9 pontos, porque vai faltar só 3 partidas. Então, essa é a partida da gente ganhar, para a gente conseguir subir para a Série A. Então, nós já vamos conseguir o nosso primeiro objetivo, que é ser campeão da Série B e subir para a Série A. Não, o primeiro objetivo que é subir para a Série A, se a gente ganhar hoje. Então, a gente precisa ganhar de qualquer jeito. Um dedé. Vamos, Raman. Boa. Nossa Senhora. Deixa não, deixa não. Boa. Na frente. Ah. Vai para o Pablo. O Cruzeiro anda defendendo bem ultimamente. Vamos. Deixa sair, deixa sair. Vamos lá, vamos para a Série A. Vamos ganhar. Aí, ó. Vamos, Delacruz. Nossa. Boa. Bom, agora vai. Aí, ó. Gracie. Uh. Ele sempre cabeceia para fora essa bola, velho. Foi quase o bolão do Delacruz para ele. E ele cabeceou forte para fora. Vamos lá. Vamos ganhar. Bora, velho. Olha o David indo. Vai. Ah, David. Prendeu a bola. Boa. Não. Ah, David. David é fraco demais. Boa. Vamos marcando. Aí, ó. Aí, ó. Nossa. Clicada, hein. Vamos para o Pablo. Aí, ó. Forte. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Vamos arruar ela. O que é isso, Jesus? Ah, pelo amor de Deus. Essas faltas não existem. Cadê a La Cruz? Vamos. Ah. Bora, velho. Ah, que é isso? Por que ele fez isso? Recebeu o passe. Deixa não. Não dá para entender por que Corelhoela fez isso. Claro que a gente toma um gol por... Para da inteligência artificial. Nossa, o Raman está cansado já. Ah, pelo amor de Deus, velho. Esses caras não conseguem acertar um passe. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola para frente. Vai. Rouba a gente. Helg Bongion. Que é isso? Lá vem o tiro. Nossa, os caras não conseguem roubar a bola. O time demorou demais para o... Parece que o time não quer ganhar hoje, não. Tira. Cautou ser mais rápido. Na hora de decidir, acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Tira. Defesaça. Vamos, vamos, vamos. Vai, toca. Toca. Aí, ó. Cadê meu time? Vai para o Delacruz. Vai. Ó. Vamos. Aí, ó. Passa o Raman. Passa o Raman. Passa o Raman. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Ó. Os caras estão errando passe demais. Ó. O Raman está morto. De la Cruz. A metida de bola. Vai. Ó. O cara não protege para receber a bola. Não vai em direção à bola. Bora para o segundo tempo. Vamos ver quanto tempo que esses caras vão durar correndo. Boa. Vamos, David. Nosso Deus. O CRB conseguiu um pontinho difícil naquele empate cheio de gols da rodada passada. Boa. Vamos, Pablo. Ele está tentando achar um espaço. Ah, velho. Vamos. Nossa. Aí, ó. Para cima. Vamos, David. Nossa, o David é fraco demais. Olha o Raman. O Raman não consegue correr, não. Vamos. Aí, ó. Passa. Vamos. É agora. Ó. Que passe é esse, velho? O Raman não tá. O Raman não quis jogar hoje. Nossa, Deus. Toca, 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 toca. Vai. Para o cara se jogar, tocando a bola. Tem que mudar esse time praticamente todo. Porque não dá para perder esse gol, não. A Raman. Botar o Pedro Rocha. Botar o Vinicius Popó. Botar o Vinicius Popó porque é engraçado. Ele não está fazendo nada. Vai, David. Aí, ó. Vamos. Nossa. Popó, marca aí, Popó. Vai, Lede. Vai. Nossa. Deixa não. Nossa. Quase que a gente toma gol do CRB, gente. Vamos jogar, time. O CRB está ganhando porque não quer. Porque meu time não quer ganhar, não. Vamos. Vai, Popó. Ah. Essa proteção de bola, velho. Vai. Nossa. Olha os passes. Vamos. Vamos. Não está tendo lógica, não, velho. Esses caras não estão jogando. Olha lá. Meu Deus. Vamos tirar a bola dele. Tira. Errou root. Vamos, David. Passa, Vinicius. Vai. Aí, ó. Só fazer. Hum, que domínio foi esse. Ah, mas que domínio foi esse, velho. Meu time não quer ganhar hoje. Como é que o cara recebe a bola do David daquele jeito e erra o domínio? Tem que colocar o Simon. Onde ela cruzou? Deixa não. Deixa não. Ele tem espaço para jogar. Tira, Dedé. Onde ela cruzou? Onde ela cruzou? Onde ela cruzou? Deixa não. Tira, gente. Bom, que o David tem um último gás ainda. Vai, Popó. Mesma jogada. Vai. Ah, não acredito. De novo. Bom, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Jogou a bola lá para frente. O Delacruz. Só um toque. Ah, Popó. A posição é boa. Toque passe. Passa. Conseguiu afastar o perigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai, Delacruz. O Delacruz não está jogando. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Ah, está de sacanagem. De chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Lançamento longo para o ataque. Pelo jeito, a gente não vai ganhar, não. Nosso Deus. Deixa não. Vamos para cima. Vamos, 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 vamos. Ah, não. Vai meter para o gol. Ah, não, o David não passou. Mas conseguimos subir para a Série A do mesmo jeito com o empate. Conseguimos classificar para a Série A. Não conseguimos ganhar. Vamos ver se a gente consegue ser o primeiro colocado na Série B ainda. Mas conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo, que é subir para a Série A. Voltamos a Série A, nosso primeiro objetivo. E aí vamos focar em fazer um elenco melhor, construir um elenco melhor, para a gente poder ser campeão mundial. Então é só alegria por enquanto. Olha lá. O Série Ribeiro deu cinco gols, cinco chutes a gol. Ele deu só um. O time não queria ganhar, mas mesmo assim conseguimos o nosso empate e conseguimos classificar para a Série A. Aí o Paraná perdeu, então estamos a três pontos acima do Paraná. E faltam apenas três partidas. Temos que ganhar uma partida, para pelo menos garantir aí nossa primeira colocação. Porque a gente ganha do CSA e ganha do Paraná. Então a gente vai sim ser o campeão da Série B. Mas a gente precisa, a gente precisa ganhar. O AK aqui, queremos jogar com inteligência. A temporada não termina a pós-partida. Ainda temos tempo para conquistar o que definimos como de diminuir essa temporada. O importante é não perder pontos aqui para frente. Então vamos com tranquilidade. Se a gente conseguir ganhar do Paraná, a gente vai abrir três pontos no Paraná. E o Paraná está a três pontos diferentes da gente. Se a gente empatar com o CSA e o Paraná ganhar, a gente vai para 69 e o Paraná vai para 68. E a gente ganhando do Paraná, a gente vai abrir quatro pontos do Paraná. Então a nossa ideia é pelo menos empatar com o CSA e ganhar de qualquer jeito do Paraná. Então bora para a próxima partida. Vamos ganhar do, pelo menos empatar com o CSA. Tem uma galera querendo jogar aqui. Então vamos colocar aqui, né? É o Raman. Então beleza, vamos assim para a partida. E a gente tem que ganhar do CSA de qualquer jeito. Mas um empate já é o suficiente para nós, para a gente poder, assim, garantir uma vitória contra o Paraná. E sermos campeão na próxima rodada. Mas, mas, se a gente ganhar essa partida e o Paraná ganhar, na próxima partida eu acho que a gente pode empatar também, né? Ou não. Não sei. Façam os cálculos aí. Mas a ideia é ganhar do CSA ou pelo menos empatar. Então o CSA vai vir buscar o jogo contra nós. E nós vamos ficar um pouquinho mais tranquilos, né? Esperar o contra-ataque. Vamos, vamos. Vamos, Delacruz. Passa, Simon. Aí, ó. Olha o contra-ataque. Vamos, Simon. Ai! Quase que a bola passa. Isso aí. Deixa não, deixa não. Boa. Opa, Paul. Ah, quase que deu. Deixa não, deixa não. Aí, ó. Marcando duro. Vamos tirar, vamos tirar. CSA é perigoso, CSA é perigoso. Vamos deixar eles jogarem, não. Estão vendo com tudo pra cima. Aí, ó. Vai, 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 vai. Vamos, Simon. Ah! Chutou pra longe pra arrumar a casa. Vamos, Dedé. Que isso, Dedé? Você tá maluco? Dedé tá maluco. E o time parte em contra-ataque. Impossível o Newton correr naquela velocidade. O cara é velhaço. O cara não corre, não. Ai, ai, ai. Deixa não, deixa não. Boa. Pra frente. Aí, ó. Nossa, que passe foi esse. Passa, Simon. Mal demais. A bola é enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance. Onde o Pocoyota? Mas segue o jogo. Faz parte dele. Bom, Pablo. Que isso? Por que que não cabeceou a bola? Ó, a bola bateu no Rafael. Foi muito bem. Vai, Simon. Vai pra tocar pra ele e o cara toca. É agora, é agora, é. Ah, por que que não bateu de primeira? Vamos. Aí, ó. Ah, Pocoyota. Por que o Pocoyota não pegou a bola? Vamos. Não, não, não. Que isso? Vamos, gente. Vamos jogar. Temos que ganhar. Peraí, Dela Cruz. Ah, velho. Por que que o cara não foi na bola? Tentou o passe. Olha a ideia. Deixa não. Boa. Ah, pelo amor de Deus. Deixa não. Deixa não. Que isso? Por que o cara deu aqui a carrinha? Doido. Tira, Pablo. Aí, ó. Tira, Douglas. Boa. Vai pra frente, Douglas. Por que que o Douglas voltou? Vamos, Popó. Vai, Popó. Vai, Popó. Vai, Popó. Vai, Popó. Dela Cruz. Vamos que é agora, hein? Ah, que passe foi esse. Procou pra ninguém. Pessoal, não tá pior que o David. Não, aqui tá de boa. Jogar mais pelo meio. Aí, ó. Bolão. Vai, Ramon. Nossa, o Ramon ficou preso atrás do cara. Vai, Douglas. Delacruz. Aí, ó. Passa. Passa, meu filho. Vai. Olha o Delacruz. Passa. Acabar o primeiro tempo. Vamos, gente. Tem que ganhar. Os caras não dão um chute no gol. Vamos, gente. Vamo, vamo, vamo. Vamos, vamo. Vai. Ah, pelo amor de Deus. Lá vem o contra-ataque. Recebe, Alexandro. Eu levo. Deixa não, deixa não. Boa. Vai, toca. Passa. Partiu pela direita. Vai, Ramon. Vai. É agora. É agora. É agora. Vai, vai, vai. Vamo, Dedé. Ah, não acredito, velho. Vamo. Que domínio foi esse, Delacruz? Vai. Nossa. Vai, Vinícius. Vamo, 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 vamo. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase. As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pera que o cara preparou dancinha, fez tudo... Ah, pelo amor de Deus. Ó. É que o cara perde a bola daquele jeito. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Que não dá pra perder esse gol, não. Vamo, 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 vamo. Que isso? Vai, 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 vai. Tá foda, hein. Cara, acredito. Ô, Dedé. Toca. O carrinho foi por trás. Foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Que isso? Vamos, Delacruz. E agora? Que isso, Delacruz? A bola era só sua. Vai sair. Vamo ter que mexer. Os caras que tão em campo não tão jogando. Ah, pelo amor de Deus, de novo. Aperta start. Start não funciona. Vamo pra cima. Ah, não é possível, velho. O cara consegue dar uma volta no Lorehuela. Quando que isso acontece no mundo? Fazer uma jogada aqui. Ah, não é possível. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como... Não, gente. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Uh. Boa. O que é isso, Pedro Rocha? Ah, pelo amor de Deus. O cara chuta a bola pra fora. Vai, vai. Vai. Aí, ó. Vamo atacante. Cadê o atacante do meu time? Ele tem espaço pra jogada. Vai, vai. Ah, pelo amor de Deus. O nove não foi pra bola. A bola foi pro outro cara. O nove não vai na bola. Então, camisa nove que quando manda a bola pra área, ele não se dispõe a chutar. Vamos. Porra, ele é. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Passa, passa. Passa, passa. Aí, ó. É agora. Ah, vai. Ah, pelo amor de Deus. Um passe desse, velho. Vai. É agora. Vai, vai. Conseguimos meter o gol. Pode ser o gol do título. Pode ser o gol do título. Guiracinho. No finalzinho, meteu o gol no CSA. Conseguimos um bom passe do Raman. E deu só aquele toquinho na bola pro fundo da rede. Vamos segurar agora, galera. Vamos segurar. Deixa não, gente. Deixa não. Deixa não. Ah, não é possível, velho. O cara rouba a bola do Lully Ruella toda hora. Tira, Dedé. Vamos, deixa não, deixa não. Isso, acabou. Acabou. Meu filho. E o juiz marcou falta deles em mim ainda. Ó. Tirente artificial fazendo suas graças. Acabou o juiz. Só empatar com o Paraná e a gente é campeão. É campeão. Se a gente empatar com o Paraná, a gente é campeão no Mineirão jogando a Série B. Senhora, vitória, meu Deus. Então é isso aí. Conseguimos fazer um golzinho no final. E na próxima partida você vai descobrir se a gente foi ou não campeão. E olha lá. O Paraná ganhou do Confiança. Então se a gente empatar com o Paraná, a gente é campeão. A gente está com 71 pontos. O Paraná está a 3 pontos da gente. O que quer dizer que faltam duas partidas. Se a gente empatar com o Paraná, o Paraná não vai conseguir fazer mais do que 3 pontos. E a gente é campeão, meu filho. É campeão. Então olha lá. Estamos com 20 vitórias. A ideia é a gente ter que ganhar do Paraná. Para garantir mesmo a gente ter que ganhar do Paraná. E empatar a última partida, né? Mas se a gente ganhar do Paraná, a gente é campeão. Então a ideia é ganhar do Paraná na próxima partida. Temos 20 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 44 gols feitos, 20 gols de saldo de gol. Então temos que ganhar do Paraná e seremos consagrados campeones. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. Se inscreva no canal. Ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta a partir das 6 horas da noite. E todo dia de manhã a gente está lançando esse gameplay de manhã. E no próximo vídeo será o último vídeo da série B. E aí a gente vai partir para a série A. E na série A a gente vai fazer uma reestruturação do nosso time. Para a gente poder ser campeão mundial. Porque tem muito jogador aqui que dá para continuar. E tem muito jogador aqui que vai ter que ir embora. Então é isso. Nos sigam nas redes sociais sem juízo. E até o próximo vídeo. Abraços.